A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos já aqui, mais um Mulheres Negras no Front A cada 15 dias nós teremos essa oportunidade de conversarmos De trocarmos essa experiência De termos esse momento de troca De mensagens, de esperanças e de energia Que é a melhor coisa do mundo estar com vocês Hoje nós teremos três convidadas maravilhosas Falar para a gente sobre, na verdade, sobre tudo que é relacionado a nós Então é um tema, visibilidade da mulher negra E a luta por equidade O tema não muda, só muda as vertentes de como a gente conserta e conquista Essa nossa luta E eu queria hoje já iniciar, depois de apresentar Claro que elas vão se apresentar Porque quem mais do que elas para falar delas mesmas Ana Luísa, Mércia Saletti E eu queria só começar nesse primeiro momento Relembrando um trechinho, quatro linhas Da poesia da Cintia Nelly Que não está aqui, mas daqui a pouco provavelmente chega Que foi o nosso primeiro momento De quando a gente lançou, no dia 13 de maio Uma data histórica para nós Falar sobre Mulheres Negras no Front Lançamos esse projeto e trouxemos à luz Ao que nós queríamos aqui discutir E potencializar E ouvir mais do que tudo Nossas mulheres, nossas mãos, nossas irmãs E como diz sempre A Mércia, nossas rainhas A Mércia Nossas rainhas Então eu vou iniciar só com esse momento E depois a gente já passa para as mulheres se apresentarem Todo dia é dia de luto E de luta Luto porque o sistema insiste em nos matar Luta porque nós insistimos e resistimos e queremos nos manter vivas Aquilombando, sorrindo e construindo e dividindo nossas dores e nossos amores Das lutas, das lutas Seguimos sempre sem nos dividir Cintia Nelly E aí É com vocês, meninas Vamos lá Acho que vou ter que chamar uma por uma, gente Olha lá Ana, vai lá Seja muito bem-vinda Boa noite A todas e todos Meus respeitos A todas as religiões E todas as pessoas aqui presentes Que estamos acompanhando pelas redes sociais Eu sou Ana Luíza Tenho 54 anos Resido em São Bernardo E sou assessora do deputado federal Vicentino Sou também secretária e guia de turismo E eu até que me acho que para uma mulher negra Que veio de muito longe, né? Estou caminhando Obrigada Obrigada, Ana Salete Boa noite, companheiras E a todas as pessoas que nos assistem Eu sou a Maria Salete Nascida, criada no Morro de São Bento Venho de uma família de 13 filhos Oito homens Cinco mulheres Sou assistente social de formação Atuei profissionalmente Por 23 anos No Sindicato dos Metalúrgicos de Santos Na área de saúde do trabalhador Sou catequista da Iniciação à Vida Cristã Também De crianças e de adultos E fui candidata o ano passado E foi onde eu conheci todas essas mulheres maravilhosas Que têm nos ajudado na reflexão E a fazer um processo de caminhada No momento atual Eu me encontro no Centro de Direitos Humanos Irmã da Baixada Santista Irmã Maria Dolores E também estou começando a me organizar A entrar organicamente dentro do partido Na Secretaria de Mulheres E para mim é uma grande alegria Compartilhar das ideias, dos sonhos De que nós, todas juntas Possamos recosturar a colcha de retalhos De modo que essas mulheres Elas possam se perceber Nesse processo E de fato De tomar pela mão A condução Da sua vida e da sua história Muito obrigada Mércia Bom, boa noite A todas A todos e todes aí Que estão nos acompanhando Eu queria primeiramente Agradecer Ao Movimento de Mulheres Negras do Front Pelo convite Estar abrindo A minha contribuição Para o mês do Juro das Pretas Com o coletivo de mulheres Que certamente me representam É uma honra E eu espero De fato Poder contribuir Com o debate dessa noite E à medida Em que eu vou me apresentando Eu também vou fazer na liga Com o nosso tema Que por falar nisso Vocês na prática Estão viabilizando Através dessa roda De conversa As nossas vozes Meu nome é Mércia Lima Eu sou nordestina Mais precisamente De Vitória da Conquista Bahia Mas eu moro No município De Corderópolis Há mais ou menos Uns 15 anos Eu sou fruto De um relacionamento Interracial Mãe branca E pai preto E eu pontuo isso Porque O não lugar Ele foi muito presente Na minha vida Na minha família Não tinha O debate racial Se reproduzia Muitas falácias E segui por muito tempo Me camuflando Dentro dos espaços Até conhecer uma mulher Que vocês conhecem também Muito bem Que é a minha rainha Bel Rezende Mulher negra Que nessa vida A ancestralidade Escolheu Me matrigessar E a proximidade Com a comunidade O movimento negro De mulheres De Rio Claro O coletivo Mãe África Do qual eu também faço parte Foi E está Construindo A minha consciência E a minha identidade racial E é isso Obrigada Olha que nós vamos hoje Começar o nosso Nosso bate-papo Nossa conversa de comadres A nossa Roda de De ciranda Tudo que a gente possa Fazer nesse momento Com três potências Que nos agregam Que nos representam muito bem Cada uma Por isso que a gente fala Que o tema Ele é o mesmo Mas a vertente A forma com que ele é falado É sempre de uma outra forma Porque a gente Desde do Do primeiro momento A construção E a E cada pessoa Que passa por aqui Deixa um pouquinho de si E leva um pouquinho de nós Consigo É muito importante Para nós também E agrega Como a gente já fala A gente Nosso coletivo A gente vai construindo Aos poucos Como uma colcha de retalho Que se constrói A partir das experiências De cada uma E aí a gente Tem Dentro disso A gente já começa A nos construir também A força de vocês Não dá ânimo a cada dia Muito bom É muito gostoso isso Então acho que a gente Precisa já Entrar no nosso Nosso tema Mulheres negras E aí a gente Sabe No nosso Chamada Nossa coisa A gente coloca assim Que a visibilidade Da mulher negra É a sua luta Por equidade A luta que a gente Sempre faz A luta que a gente Continua construindo E que a gente Ela nasce com a gente E a gente conquista Como a Mércia acabou De falar Aos poucos A gente vai agregando Novos pontos Mas a gente continua Cada momento crescendo E aí eu vou Para soltar para vocês E aí vocês Se dividam Como vocês acharem melhor Quem começa E depois A frase Que também está Na nossa Na nossa foto De convite Na nossa arte De convite Da live Da nossa transmissão Da Angela Davis Quando uma mulher negra Se movimenta Toda a estrutura Da sociedade Se movimenta Com ela E aí Agora com vocês Meninas Timidez não é o nosso forte Ah, eu Queria que as mais velhas Respeito Iniciasse Mas eu posso ir Tá bom? E aí vocês vão me dando A base aí depois Bom Eu vou De forma Eu vou pontuando O nosso tema Conforme também Acho que de forma Prática Falando as minhas atuações Aqui dentro do município Porque eu acredito Que as nossas atuações Vão se interligando Com o tema Eu acabei Estou esquecendo De falar na minha apresentação Que eu estou Finalizando o meu mandato Aqui enquanto Presidente do CONFIR Que é o Conselho Municipal De Promoção Pela Guidade Racial Aqui de Corderota Bom E aqui onde eu moro A nossa juventude Ainda Infelizmente É muito Negligenciada Antes do momento De pandemia A gente já A gente já sente A escassez De um espaço De cultura E lazer Que venha Atender a gente E com isso Muitos dos nossos A gente acaba Se deslocando Para municípios Vizinhos Em busca Desse lazer E diante Desse dilema Nasce o coletivo Para perícia Que é um dos coletivos Que eu faço parte Aqui na minha cidade Que de forma independente Eu e mais três Mulheres negras Temos nos mobilizado Junto com a comunidade E através de sarau Dentro das periferias Daqui A gente tem feito acontecer E à medida Que a gente Foi ganhando Visibilidade A gente Foi adentrando Dentro de um espaço Muito importante Que é as escolas E uma das trocas Que a gente teve Acho que com os alunos Tem dois relatos Que eu queria trazer aqui Que ainda Me reverbera Dentro de um De um debate Que a gente estava falando Sobre cultura marginal Um menino Disse Se eu não me recordo Se foi a mãe Ou o pai Disse que sempre Quando vai procurar Um emprego Vai omitindo Ele omite O bairro Onde mora Que é um bairro De periferia Por medo De não conseguir A vaga E aí um outro grupo Que a gente fez Discussão com meninas Com tema de violência E feminismo Elas disseram Já ter sido Dentro desse momento Ser assediada Por seguranças públicas Aqui na cidade Então O que a gente pode observar Em que mundo Que a gente vive E aí Que o trabalhador Precisa omitir O lugar De sua moradia Para ter acesso A emprego E quem deveria garantir Segurança Acaba assediando É um país Que a gente sabe Que se alimenta De um falso discurso E que odeia mulheres E no interior Eu percebo Que na cidade Do interior Parece que acaba Se intensificando E a gente vê Muito presente Esses casos Assim Mas Eu quero contar Uma outra história Assim para vocês Aqui no município Tem uma mulher Que foi muito importante Aqui Que é a dona Inês Cassiano Eu até ouso dizer Que a dona Inês Foi Uma assistente social Nata Sem formação Ela abriu Muitos caminhos E possibilidades Para a comunidade Negra e não negra Aqui do município Fez políticas públicas Assim como nós Mulheres negras A gente faz Políticas públicas Muito mais Que políticos E hoje No município A gente No dia 25 de julho Em que a gente Comemora o dia Da mulher negra Latina, americana E carimbenha Virou uma lei Que também é o dia Da dona Inês Cassiano E a gente também Tem um espaço Bem recente Do Cras Que carrega O nome dela E é tudo lindo É tudo lindo A história da dona Inês A potência Que ela carrega Assim para nós Mas o que eu me questiono E trago aqui É quantas de nós Que só teve visibilidade E reconhecimento Após a sua morte Quantas nossas Quantas de nós E a gente pode pensar Em muitos nomes Por aqui A gente pode pensar Na Marielle Franco No campo da literatura Que é um lugar Que eu também Que eu também falo A gente tem a Maria Carolina De Jesus Que vendeu muitos exemplares Mas Só teve o reconhecimento Depois da sua morte E a nossa querida Conceição Invaristo Que somente Os seus 71 anos Teve o seu reconhecimento Ainda bem que foi em vida Mas como ela Bem costuma pontuar Bem tardio E sei lá E aí eu Caminhando Para 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 esse campo Da visibilidade Pensando também Do lugar Do município Onde eu moro Me traz Me traz muitos incômodos Assim Eu acredito Que também Para vocês Aqui a gente tem Nos nomes das ruas A gente tem Muitos nomes De De pessoas Que já foram coronéis De famílias De sobrenome De famílias Que hoje Cole privilégios E ainda eu sigo Na fé E na presença Que a gente vai caminhar Ainda para ter O nome da Dona Inês E de outras mulheres negras Aqui no nosso município E se a gente Como a Anália A Anália Iniciou falando Se a gente tem Um entendimento Que não tem Movimento Nas estruturas Sem as mulheres negras Quando será Que vão parar Quando será Que a gente vai parar De compor Os altos índices De violência Se a gente Só entende Que só há Movimento Nas estruturas Quando Quando que vão parar De nos violentar De nos matar Não somente Fisicamente Mas físico O mental E físico Enfim Tem várias Respostas Para isso O Brasil Ainda precisa Se entender Enquanto um país Racista E parar de vender Essa democracia racial E também A gente acabar Transferindo Para as pessoas Brancas Também Esse debate Porque Para além De se dizer Antirracista E reconhecer Os seus privilégios É abrir mão Deles É o mais difícil É o mais difícil E eu Sei lá Eu passo Por vários movimentos Dentro de vários espaços E o que me incomoda Companheiros Companheiros É uma perversidade De muitas mulheres Brancas De pessoas brancas Que utilizam De alguns casos De racismo Algumas situações Daquelas Se mantém Omista Com a justificativa Não é o meu lugar De fala E aí Muitas vezes A reprodução Do não O meu lugar De fala Faz com que Continue Propagando O racismo E se silenciando Muitas vezes E Como Também Os movimentos Feministas Ainda reproduzem As falácias De como Somos todas De Por que Somos mulheres Somos todas iguais E não E não mesmo Porque quando A gente Cada uma de nós Aqui Quando nós somos Violentadas Na nossa identidade Racial Existe Não se tem Existe um silenciamento Por parte Da branquitude Em continuar Contribuindo Com o pacto Então Sei lá Minha visibilidade Enquanto Uma mulher negra Ela tem se feito Muito presente Há pouco tempo Na verdade Embora a invisibilidade Ela sempre está Acompanhando a gente Seja através Do racismo Seja através Do machismo Que insiste Em nos atravessar A todo momento E A minha Visibilidade E a de muitas Aqui eu acredito Que só foi possível Só é Só tem sido Só tem sonhado possível Através de outras Mulheres negras Que a gente Não caminha só Existe muitas Muitas e muitas Através de nós Através da nossa fala E É isso É assim que eu inicio Um pouco Esse bate-papo Tá bom Deixo agora As minhas companheiras Falarem Estou aqui Muito obrigada Mércia Quem quer seguir Agora Posso ser eu Muito boa A sua fala Mércia Porque Quando nós falamos De visibilidade E de equidade Nós temos que perceber De onde vem Essas mulheres Como eu falei Eu vim de uma família De treze filhos Tinham oito homens Em casa Cinco mulheres E o meu pai Ele nos educou Para entender O nosso lugar Aonde é que nós Estávamos Né? Nós tínhamos tudo No ambiente Que nós morávamos Para dar errado E o meu pai Assim como Um símbolo Ele sempre falava O conhecimento Podem tirar Tudo de vocês Mas o conhecimento Ninguém tira A educação Ninguém tira E a gente Meio que nesse mantra A gente foi caminhando Por essa pegada E graças a Deus A gente conseguiu Mesmo numa situação Hostil A gente conseguiu Dar alguns passos Significativos Na vida Né? Então, primeiramente É da gente reconhecer O ambiente Onde nós estamos E a gente sabe Que para a grande maioria Das mulheres Esse ambiente Ele é Extremamente hostil Extremamente hostil Pelas mais variadas Situações É a violência É a falta De oportunidade É a jornada Quadriplicada Muitas das vezes E a corda Infelizmente Ela vai sempre Arrebentar No lado Dessas mulheres Que já estão Fragilizadas E que quando São questionadas A grande maioria Acha que é Mimimi Que sofre Porque realmente Quer Eu escutei A minha vida inteira Ela gosta De apanhar Porque é mulher De malandro Sabe? Mas quando Essas mulheres Elas conseguem Se perceber Enquanto sujeitos E quando Lhes são dadas As oportunidades Aos poucos Ela vai virando O jogo Da sua vida E não é De um momento Para o outro É um processo De construção Porque você Tem que trazer Dentro daquela Pessoa Toda Você tem que fazer Com que ela Volte a acreditar Nela mesma E isso É tirado Todos os dias Da grande maioria De todas as mulheres Que a gente fala Eu acredito Que Um caminho Que talvez Seja a tarefa Nossa É de Voltar As comunidades E Trabalhar As perspectivas Que essas mulheres Têm Elas estão lá Mas não tem Ninguém Que possa juntar E falar assim Olha Você tem condições Você pode mudar A sua história E aos poucos Dando Essa ferramenta Para que ela Se perceba Nessa situação Eu costumo Trazer alguns exemplos Do ambiente Eclesial Que é o que eu vivo Eu sou catequista Então Eu falo Do Cristo Falo das mulheres Da Bíblia E quando a gente Vê um pouco Aquelas mulheres Que Na sociedade judaica Da qual Jesus Fazia parte Eram todas Descriminadas A gente percebe Que a única pessoa Que deu A dignidade A elas Foi o Cristo E essas mulheres Elas conseguiram Entender bem O recado Daquele homem Chamado Jesus Tanto que Elas foram As primeiras Madalena Foi a primeira Anunciadora Da ressurreição Então Eu penso Que Essas mulheres A gente tem que ter Fazer um trabalho De comunidade De modo Que possa Juntá-las Na mesma Perspectiva E de trabalhar Todas essas Questões Que são Fatores De Que impedem Delas Tomarem Consciência Da Sua vida Da Sua condição Humana A gente Conseguiu Alguns avanços Conseguiu Não é Mas se a gente For Perceber Nos nossos Territórios E aí eu falo Eu me reporto Um pouco Ao território Da onde a gente Tem o trabalho Pastoral Que é o Morro A gente A gente Vê Essa Relação Imbricada Dessas Mulheres Estão Sempre Aguardando Que alguém Diga O que Elas Têm Que Fazer E a gente Só começa A perceber O processo Na medida Que a gente Vai se Apropriando Do Conhecimento Da educação Mas não é a educação Somente formal É a educação Que faz Você pensar Enquanto Sujeito Que faça você Refletir O ambiente Onde você Está E toda Essa correlação De força Que existe Não só Nos morros Mas a Léa Lá no Dique da Vila Gil Da Samara No centro Da cidade Para que Elas De fato Possam Se sentir Que elas Estão Buscando Se posicionar Dentro Dessa sociedade Tão Tão Machista Essa sociedade Tão Perniciosa Que só Sobrevive De fato Quem é Forte Né Então Talvez Talvez o nosso papel Como mulheres Né Esse grupo Talvez a nossa tarefa Seja esse De dar essa visibilidade Lá no território Mas de dizer De uma maneira Bem tranquila Olha Você pode Você tem condições A gente Só tem que ajudar A pavimentar o caminho E essas mulheres Elas estão Esperando Que alguém Chegue Para elas E falem Isso Elas Esperam Para que Haja esse processo De construção Né Porque se você Consegue Fazer Toda essa Espiral Esse movimento Elas vão Percebendo O seu Lugar O seu papel Dentro das Realidades E elas são Colocadas Todos os dias Todos os dias Então essa análise Que eu faço É do ambiente Que eu vivo É do ambiente Eclesial Que a gente Tem o contato Com as mães Que vem também Com a cabeça Desse tamanho Para poder falar Todas as reclamações E a gente Que está do outro lado Da ponte A gente tem que fazer Procedida E aos poucos Né E desvelando Todo esse universo E quando ela Entende isso Quando ela Consegue Desvelar Todo esse universo Ela vai Colocando Dentro Da sua Estrutura Familiar Ela vai Se posicionando Dentro da Estrutura Familiar Então talvez A saída A terceira Via Né Todo mundo Fala Eu acredito Que sejam As mulheres Embasadas Para mudar O mundo Se elas Perceberem Que elas Podem fazer Essa mudança Eu acredito Que ninguém Segura Porque ela Não vai fazer Em função Dela Mesma Ela vai Fazer Em função Do cuidado Que ela tem Com a sua Família E para com Os outros A mulher É desse Jeito Ela tem Esse Traquejo Quando ela Cuida Ela não só Cuida Dos dela Ela cuida De todos Aqueles Que estão Em torno Então O nosso Trabalho Eu penso Que o grande Desafio Nosso É Fazer Esse caminho De volta Para essas Comunidades Que estão Abandonadas E Recosturando A coxa De retalhos Eu gosto Da imagem Da coxa De retalhos Porque Cada um Tem o seu Jeito Cada um A gente Pega E costura Aquela trama De uma Forma Diferente E no Final O produto A gente Vê Como fica Bonita Uma coxa De retalho Bem Colocada Bem Costurada Então Eu acredito Que esse Seja o Trabalho Nosso Futuro De fazer Com que Essas Mulheres Que estão Nesses Territórios Nos mais Variados Territórios Onde Nós Estamos Atuando A gente Possa Dá-las A condição De fato Delas Se perceberem Enquanto Sujeitos Da sua Própria História É isso Companheiras Obrigada Estou vendo Como hoje Está difícil A situação Ana Luísa Você Mais uma vez Boa noite Muito boas Falas Que me antecederam Sempre Companheiras Sempre É muito Bom Ouvir As Companheiras E essa Questão Da 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 Coxa De retalho Ela me Remete A minha Infância E aí Eu vou Entrar Dividir Aqui um Pouquinho Com vocês O seguinte Eu sou Do Rio Grande do Norte Aos oito Anos Eu tenho 55 Aos oito Anos O meu pai Abandonou Minha mãe Uma mulher Negra Pobre Ficou Com três Filhos Aí você Vai Olhar Né Há Quarenta e tantos Anos atrás Eram coisas Muito difíceis Né Então A gente Precisa Superar Mas você Só consegue Superar Se tiver Alguém Que possa Lhe impulsionar Para essas Superações E eu Entendo Que eu Consegui Me superar E estou Tentando conseguir Me superar Até hoje Devido A minha Família As mulheres Da minha Família Porque eu Fico pensando Como era Construir A coxa De retalho Naquela época E aí Me remete Também ao passado Assim como Tem que voltar Ao local Eu lembro Que As Vizinhas As minhas Tias A minha Avó Elas sempre Se encontravam Para roda De conversas Já existiam Rodas De conversas Ao modo Delas E os homens Não estavam No meio Eu acredito Que na família De muitos Também Era a mesma Coisa Outro local Que se construía As rodas De conversa Era na Cozinha Por exemplo Lá no Rio Grande do Norte Tem as festas Juninas Lá Estavam As mães As tias As filhas Todas na Cozinha Fazendo As comidas Típicas E é claro Que naquele Momento Sempre tinha As conversas Os assuntos E considerando Também Que muitas Noites Se juntavam Na calçada Para contar As coisas Do seu dia a dia Problemas Adversos E aí Você vai Pensando Quem sou eu Para não sair Do lugar E para ficar Aqui Quando Tive Muito Para não ser Nada Para não ser Ninguém Para não querer Ir a lugar Nenhum Mas houve Tias Houve primas Houve Volve A minha mãe Que me dizia Você pode Vá que você consegue Por muito tempo Na minha qualidade De mulher negra Eu fiquei Escondida Assim Tinha medo Tinha medo Trabalhava Nas casas De família Tinha medo Porque tinha Assédio A gente sabe Que tinha Os diversos tipos Então Era preciso Se construir A partir De alguma coisa Que a gente Aprendeu Então O que eu aprendi Naquela época Foi tudo aquilo Que eu ouvia Nas rodas de conversa Inclusive Que a minha mãe Dizia Que você pode Você deve E você vai Então Eu fiquei ali Por muito tempo Depois Eu resolvi Me separar Me casei Me separei Em 2000 E vim aqui Para São Paulo Nunca tinha feito O curso superior Porque Para fazer curso superior Eu teria que enfrentar Nos vestibulares Da vida Pessoas de escolas Particulares Mas Quando chegou aqui Eu comecei A ter a força Aí fui trabalhar Na casa do deputado Vicentinho Depois Eu fui Convidada A ser assessora E ali A partir daquele momento Eu tive um olhar Que eu comecei A conviver Com a política De fato E comecei A conviver Com o partido Dos trabalhadores Onde as mulheres Se reuniam Inclusive E a esposa Do Vicentinho Roseli Que é uma mulher De luta É militante Me impulsionou muito Vai estudar Ana Luísa Você pode Estudei E aí Tive a oportunidade De ser secretária Quando eu fui Convidada Para ser secretária Eu não tinha O curso de secretariado Por que eu não tinha? Porque eu entendia Que secretária negra Não existia Não existia Secretária negra Que eu queria contratar A secretária negra Não tinha Mas eu fui contratada E para fazer Juiz A minha A minha Função Eu tive Que fazer o curso Foi quando eu consegui Me superar Fiz o curso Comecei a dar força A outras pessoas Que elas também podiam E não ficando Satisfeita com isso Graças a Deus Dentro do mandato Do Vicentinho Nós temos A abertura Enquanto assessoras De dar o direcionamento Para as coisas Inclusive Tudo que ele vai construir Ele pergunta Para assessoria Então a gente foi construindo Somos em nove Dez mulheres Dentro da assessoria Negras Inclusive negras Então Foi fazendo parte De mim E eu fui entendendo Que aquilo Eu não podia Ficar só para mim Eu tinha que fazer Mais alguma coisa E fomos nos agregando Com outras companheiras Por meio de muitas dúvidas Eu também entendi Que o secretariado em si Não ia me dar Um caminho Que eu conseguisse Levar outras companheiras Então eu pensei Vou fazer turismo Onde eu posso Convidar as mulheres E posso trabalhar junto Que nós podemos Nos dar as mãos E está junto E aí houve a marcha A marcha Das mulheres negras Onde a gente vai se construindo E tem uma frase Que eu gosto muito Nossos passos Vêm de longe Ele vem de longe E não podem parar E não podem parar Então Diante dessa construção De estarmos juntos Movimento de mulheres Coisa e tal Eu entendi Dentro da assessoria Que era preciso Agregar mais mulheres Eu junto Com as outras assessoras Então houve E temos agora Dentro do mandato Coletivo de mulheres Que elas mesmas Denominaram De mulheres empoderadas Quando nós nos unimos Nós percebemos Que nós estamos Com os mesmos sentimentos Com as mesmas dores E com as mesmas realidades E que não podemos parar E que não podemos parar Dentro do nosso coletivo Também tem a questão Você pode Construa você mesmo Então temos também Essa questão da live Onde elas são as próprias Protagonistas Não dá Para ficar Dizendo Que você não sabe Então você fique ao lado E coloque outra Para fazer Então Eu entendo Que este coletivo Do qual Eu estou agora Quero agradecer Muito Ao convite De vocês Para mim É uma honra Estar com mulheres Fantásticas E quero dizer Que o caminho É esse A união Nossos passos Vêm de longe E eu digo mais Nossos passos Vêm de longe Uma sobe E puxa a outra Por que não puxar? Eu vou sozinha Para onde? Não vou Sozinha Eu até passo a ir Mas não terei Sucesso E quando Com certeza Quando eu chegar Em determinado lugar Que eu pense em ir Quando eu chegar Aqui e olhar Para trás A construção Não é a mesma De quando Estamos unidas Então Eu acredito Que o caminho É esse Vamos juntas Parabéns Contem comigo Contem com o coletivo E eu espero Poder contribuir Sempre que possível E quero dizer Que as mulheres Da minha família Até hoje A gente se E se sustenta Uma nas outras Como não? Estou gripada Recorro a alguém Que sabe fazer um xarope Sabe fazer um chá E eu acredito Que é assim Que a gente pode continuar Obrigada pela oportunidade Meninas Oi Nós que agradecemos E sinta-se muito bem Acolhida Porque Eu sou Porque nós somos E é assim Que a gente quer Lidar nesse Nesse nosso coletivo De mulheres negras No front Porque cada uma Tem a sua experiência Cada uma Tem o seu A sua Caminhada Mas até aqui A gente caminhou E juntas Vamos continuar Caminhando Para construir Esses nossos momentos Juntos E essas trocas Que para nós São essenciais Nesse processo De construção De cada uma E que uma Puxa a outra E que a gente Junta vai fazendo Aquele cordão maravilhoso De mulheres negras Na luta O tempo inteiro O Cláudia A Cláudia A Cláudia está Escondida hoje A Cláudia Tem alguma intervenção Hoje para a gente Porque hoje A gente vai finalizar A gente vai continuar A nossa reunião Mas a gente finaliza A nossa transmissão Ao vivo Nesse momento E a gente sempre Finaliza A gente sempre Põe a Ah não Hoje era a Salete Que ia cantar Não era, gente Eu lembro de uma coisa assim De Salete Cantar uma música No final Da nossa transmissão Porque a última foi A gente colocou a Elisa E tem também E eu acho que Uma coisa que a gente Pode colocar Quando a gente fala De mulheres negras No front A participação da Elisa No último ato Caraca Foi de arrepiar Todos os corações Eu acho que A gente tem duas coisas Para fazer a Salete Para fazer Ao vivo Para nós E depois a gente termina Se a gente tiver O vídeo da Elisa E eu quero agradecer A todas E todos Que estão nos acompanhando E todos Que estão nos acompanhando Nesse momento Curta Compartilha Nos siga Nas redes sociais A gente Mulheres negras No front Instagram Facebook E YouTube Nós temos YouTube E YouTube também Então vamos lá Curte Compartilha Para que a gente Possa levar As nossas mensagens A nossa troca De energia Para todas E todos Os lugares Que a gente Possa chegar Tá bom? E a gente depende Boa Nália Oi Deixa Eu queria muito Antes de seguir A programação Fazer uma Uma observação Sobre a fala Da Ana Luísa Nossa Me despertou Aqui Ana Luísa Enfim Ana Luísa Maria Salete Mas Ana Luísa Ela trouxe Uma reflexão Para a gente Ela vem aqui Trazer Que ela trouxe Em como Que ela se fortalece Sempre quando Ela precisa Das mulheres Da família dela E eu me pego E é uma reflexão Que eu tenho levado Também para os outros espaços A Bel também De como que a gente Às vezes busca Referência De mulheres Muito fora Até dentro Da nossa comunidade E a gente Às vezes não percebe Deixa Enfim A gente não Não observa E ainda Acaba entrando Para o campo Da invisibilidade As mulheres negras Quando eu sento Quando eu podia Sentar na barra Da Bel E ouvir E ouvi-la Estar dentro De uma roda Que as mulheres Equipe de Palmares Promovia ali Dentro do espaço De Rio Claro Enfim É quando Em momentos Muito complicados Em que a nossa A nossa Piscu Está afetada E eu consigo Encontrar Comforto Na minha irmã Na minha irmã Enfim Não tem Informação Não está Atenta A esses debates Que a gente Está aqui Dialogando Hoje Mas que Tem um Mas no momento Que precisa De um acolhimento Ela sabe Acolher A irmã Ela sabe Acolher Uma mulher Preta Sabe Então Sei lá Eu queria trazer Também Essa reflexão Sabe A gente está aqui Falando sobre Visibilidade Das mulheres Negras Nossa luta Por equidade Mas Enfim Para a gente Também Se atentar As que estão A nosso momento Não nos deixando Cair Que não tem Deixado a gente Cair Então gratidão Obrigada Também As mulheres Que estão aqui Presentes Obrigada Pelo espaço Mesmo Sabe Eu Vocês não sabem De como Que eu estava Precisando Sabe Me fortalecer E eu me saio Muito fortalecida Né E Realmente Né Quando as mulheres Negras se movimentam A sociedade Se movimenta Junto com elas E É isso Como Maria Salete Falou Vamos Estar mais atenta Né A base Embora Eu acho que nós Mulheres negras Já trabalhamos A base Há muito tempo Né A gente já está A gente está Nessa base Como a Bel Enfim Tudo que Eu ouvi aqui Eu escuto também Muito da rainha Mas é isso É o olhar também Para Para quem está ali em cima Para nós Estamos fazendo Com que a gente ainda siga Dentro de uma Sociedade Mais humana Democrática Por direito Obrigada Viu Era só essa mesma Observação Que eu queria fazer Nós que agradecemos A Fabi Eu acho que a Fabi Queria falar também E acabou Sumindo agora um pouquinho Mas está aberto Gente Vocês podem falar Eu não vou terminar A transmissão Antes que vocês possam Se alguém quiser Fazer uma contribuição Pode ficar à vontade Porque aí a gente encerra Depois que vocês Se sentirem à vontade Para encerrar Após a Fabi Eu quero fazer Um complemento Na minha fala Tá bom? Tá bom? Fabi Dá para falar, pessoal? Tudo bem? Não, foram ótimas falas Eu gosto muito De estar aqui entre vocês Como eu disse aqui Para mim é uma Das tarefas mais agradáveis Porque é uma tarefa É aqui nesse espaço Que a gente Compartilha algumas coisas E com as falas de hoje Eu também queria trazer Umas situações aí também Explicitar algumas Situações que a gente passa Também em relação A nossa suposta Falta de credibilidade Que é o novo O posto do racismo Institucionalizado A gente tem aí As pessoas que falam Não, tipo As pessoas não são racistas Acho que racismo É só quando queimam Só quando matam a gente Pelas costas Metralhados Mas existe esse racismo aí E a gente percebe Como a Mércia falou Que a gente não está Nos nomes das ruas Nem nas bibliotecas Apesar da gente ter montado Muitas bibliotecas A gente não tem Nenhuma memória nossa Que possa se chamar de nossa Na maioria das cidades De São Paulo Que é um estado Racista Elitista Higienista E vota de acordo A população Que se diz Antirracista De São Paulo Continua votando Em governadores Em homens brancos Que continuam Concentrando esse poder aí E falam assim Não, mas se quiser fazer arte Pode fazer Daí eles abrem os editais Abram os espaços E o que está acontecendo Muitas vezes, né? A gente aqui em Peru Passa por isso Por conta da prefeitura Racista Que a gente tem E ela E a gente Uma vez Eles me chamaram Lá Me intimaram Bastante, né? Para chamar Para falar Que na verdade O coletivo Que eu participo Que estava Feiteando o espaço Para um projeto Que a Unesp Ficou maravilhada Com o projeto O projeto Importante Para a cultura preta Que é o projeto Batuque na Cozinha E aí eles Vem com aquele papo Da credibilidade E aí eu quero Fazer mesmo uma resposta E pensar um pouco Sobre credibilidade Em uma sociedade racista Eu vou falar Para vocês aí Para todo mundo Que está ouvindo Quantos projetos De mulheres pretas Que vocês viram Que deram errado? Quantos projetos De homem branco Que vocês viram Que deram errado? Porque assim Aqui na cidade Que a gente Não tem credibilidade Na frente da Unesp Tem Em outros espaços Tem na ONU Tem Mas aqui na grandíssima Cidade de Peruíbe A credibilidade é dada Para os caras brancos Que a gente tem Há centenas Aqui na cidade Centenas De espaços públicos Que foram de projetos Roubados De mulheres pretas Roubaram os projetos Pegaram o projeto Montaram Tiraram foto Dargaram Há mais de 10 anos Tem um espaço aqui Que está com um monte De máquinas de postura Enquanto nós Mulheres Não podemos nem tentar Fazer algo Para sair da pandemia Porque o Dória Não faz nada Bolsonaro é horrível Ele é um cagado mesmo Ele mesmo falou Gente Só que o Dória E todos os prefeitos Do PSDB Seguem a mesma linha E eles não têm credibilidade Eu não entendo Qual é a credibilidade Que a gente fala Quando as mulheres pretas Que fazem as coisas Não conseguem ser prefeitas Não conseguem ser governadoras Não conseguem ser Nem ao menos Vereadoras E dentro do nosso próprio Espaço de política A gente ainda precisa Ser muito insistente E fazer muitas concessões Para a gente conseguir Algum espaço Então quando a gente For falar de credibilidade Vamos falar de credibilidade Também Com uma crítica Honesta Sobre o fracasso Que é essa sociedade racista Que a gente vive É um fracasso E a gente que contorna Todos os males Então é por isso Que a gente que tem que estar Com os nomes Nas bibliotecas A memória da história Tem que ser a nossa E as soluções A gente sempre dá Vai para a mão do branco Desanda Então é só isso Que eu queria deixar Para hoje Nessa cesta agradável Seja antirracista mesmo Vota em preto Opa Está certo Ana, pode ficar à vontade Então mais um pouquinho De contribuição Muito boa a fala Fabi Muito bom E queremos fazer um alerta Mais um alerta Porque nós estamos Em período de pandemia E sabemos Como já foi conversado Como todo mundo Tem entendido Que quem tem passado Por processos difíceis São as mulheres E mulheres pretas Então Principalmente agora Com o desemprego O desemprego Está um absurdo Então eu entendo Que eu estou Em um ponto Quando eu estou empregada Eu estou Em um ponto De privilégio E não tenho Noção Do que eu falo De quem está desempregada Mas eu falo A partir de mulher De mulher preta De mulher Que pode ficar desempregada De mulher Que corre o risco De ser violentada E com todas as coisas Que nós sofremos Que nós sofremos Criar filho Sou mãe solo Que acreditam em nós Mas nós precisamos Ter força Para acreditar em nós mesmos Né? Temos os amigos Né? E a gente conversa Um dos outros Temos as amigas Mais próximas Que sempre estamos Dando força também Mas é preciso acreditar E dizer Eu posso Eu quero Eu vou conseguir Temos muitas barreiras Não é fácil assim Não é de forma nenhuma Mas é preciso acreditar E se juntar Né? Se juntar Com as outras Que acreditam em nós E seguimos em frente Tá bom? Muito obrigada Mais uma vez E é um privilégio Realmente estar aqui com vocês Eu acho que a gente vai precisar mudar Essas nossas reuniões De quinzenais Para semanais Porque essa força Que emana de vocês Não dá mais garra Para ficar aí A semana inteira Relembrando Todas as falas de vocês Que foram maravilhosas Que nos agregam E muito Muito, muito Obrigada Minha gratidão Por me construir Um pouquinho mais hoje Gente Obrigada mesmo É A Yália Ui Pode ficar à vontade Eu ia falar Eu estava procurando Você no quadradinho Que abaixou a mão Estou aqui Estou aqui Não É o espaço maravilhoso Que a gente tem É o nosso quilombo Estamos aqui É quilombando Né? E assim Mulheres negras No fronte Eu gostei Da fala De todas A Ana Luísa Me fez voltar Lá na minha infância Quando Era tão comum As nossas conversas Eu menina Vendo minha mãe As vizinhas Todas ali Em torno da Da fogueira Né? A Mércia Também falou Salete Enfim O que que a gente coloca É assim como necessidade urgente É da gente manter Essa nossa sintonia Não aqui somente desse grupo Mas mulheres Todas as mulheres Essa semana Mexeu com todas nós É O caso da nossa companheira Né? Negra Área continental de São Vicente E Ela foi acusada De ter Curtado Um objeto De uma Loja Interior da loja Então como se não bastasse Toda A história Que a gente carrega De perseguição De 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 violências De todos os tipos Todas as formas De repressão Aquela mulher negra Ela tem a história dela Cada uma de nós Temos a nossa história Né? Cada um de nós Cada uma de nós Temos As nossas raízes Que por algum momento Elas se cruzam Elas se mesclam Elas se parecem São similares Nós Que temos Os nossos Fomos limitadas Até um certo ponto Das nossas vidas Demos o grito De liberdade Em determinado ponto De nossa vida Fomos à luta Fomos procurar Nos formar Instruir Nos informar Formar Fomos chorar Fomos abraçar Fomos calentar E fomos calentados também Né? A nossa base Vem da família Sem sombra de dúvida E vem como um complemento Todo esse 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 grupo Social Que nos cerca E que a gente Está inserida Inseridos Essa mulher Com certeza Essa companheira Essa munícipe De São Vicente Além de ela ter ficado Com as marcas Da agressão física Que ela passou Com certeza A marca maior Ficou na alma dela Eu quero inclusive Dedicar Essa nossa roda De conversa Essa coxa De retalhos Essa costura Dedicar a ela Dizer a ela Que ela não está Sozinha Bem como Muitas outras Que possam estar Assistindo essa live Ou em algum momento Vai assistir Que se empodere Que faça exatamente O que a Ana Falou aqui Que possamos Conversar Falar Colocar para fora Para poder Fazer valer A nossa vez A nossa voz Nos tornar Invisíveis E empoderadas Nós temos A força Para poder Realmente Mexer a estrutura Da sociedade Como diz Como bem diz Angela Davis Nós temos Nós temos Essa força Motriz Dentro da gente Nós já nascemos Com essa genética O cuidar A sensibilidade O olhar A fraternidade A caridade O amor A dedicação Aquelas mulheres Que estão lá Quebrando o corpo Aquelas mulheres Que estão lavando roupa No riacho As índias As quilombolas Todas as mulheres Nós temos Essa força De mudar De mexer Essa estrutura Nós estamos Vivenciando No país Tempos terríveis Não tão imagináveis Assim Nós estamos Voltando Para o tempo Do colonialismo Nós precisamos De vez Por terra Dar um basta Nisso Dia 13 Nós voltaremos As ruas Novamente Claro Máscaras Protegidas Álcool em gel Só queria pontuar isso Até a vitória Porque 2022 É logo ali Nós precisamos Estar atentas E preparadas Para esse embate E contribuir Para uma mudança De mentalidade De consciência De sociedade Que geração Que geração Nós queremos Que crianças Que adultos Que adolescentes E que juventude Nós almejamos É isso Obrigada pelo espaço Obrigada Obrigada a você Obrigada a você Obrigada a você Elisa Hoje eu estive Visitando a Maria Do Socorro Mulher negra 54 anos Que foi agredida Fisicamente E mentalmente Conversar com a mãe Estão muito abaladas O Socorro Se sente muito mal Mas a gente está aí E vamos continuar Pedindo justiça E vamos fazer o possível Para que ela tenha justiça Sim Nessa justiça dos homens Porque a de Deus Ele proverá Mas a dos homens Para que a gente possa De fato Chegar E pontuar Porque a gente É realmente muito difícil Falar sobre o caso É difícil porque A gente pensa assim Não é porque está longe Ou porque é perto É porque somos nós Somos nós E nós sofremos isso O tempo inteiro Então para que ninguém Mais sofra isso A gente vai continuar Gritando Lutando por esse caso É muito difícil mesmo Mas eu quero realmente Agradecer Esses momentos De troca Que esse é muito importante Para nós De fato E nos inspire E nos dá ânimo Para continuar Nessa caminhada Que é tão dura Tão dura Que tentam nos erubar Que tentam nos pisar E a gente E graças a vocês A cada uma de vocês Nesse coletivo A gente vai Seguindo forte E a corrente Vai se aumentando O nosso elo Vai se fortalecendo Cada vez mais Cláudia Salete vai cantar Para a gente Ou não vai Salete Na verdade Eu queria Trazer um canto Que é um canto De caminhada E que ele A gente Pensa no mundo Futuro Que nós queremos Construir Esse é o mundo Que foi sonhado Por Deus E Com cada ser humano Que o compõe Né E aí Eu Escutando a Elisa Falar É Eu me lembro Que A mulher Ela É a única Criatura Que se assemelha A Deus Porque ela tem A capacidade De gerar A vida Então talvez Nós temos Que nos Ter presente Essa memória Que nós somos Geradoras Da vida Na medida Que nós somos Geradoras Da vida A gente É capaz De transformar Essa criação Que está tão Maltratada Né Para além De toda Essa perversidade Que a gente Que a gente Vê todos os dias Que cada dia É um fato novo Que nos Deixa desalinhados Né Mas nós Temos que Perceber Também Que É tarefa Nossa De recriar Esse mundo De uma outra Maneira Né Que tenha Essa comunhão Realmente De Irmãos De irmandade E a gente Só vai Conseguir De fato Fazer Essa trajetória Quando Quando a gente Se reconhecer Filhos Do mesmo Pai Eu costumo Dizer Para as crianças Na catequese E se Deus Quisesse Que a gente Chama Pai meu Jesus Ter ensinado A oração Dessa maneira Mas o pai É nosso De todos os filhos Então a gente Vai Ressignificar Nossa vida A gente Vai se imbuir Dessa esperança Que não decepciona E de que O dragão Do apocalipse Vai passar Vai passar E esse canto Ele vem trazendo Justamente isso Esse mundo Que tem que ser Para todos E não somente Para alguns E é esse mundo Que a gente Vai Construir Ajudar A construir Indo de encontro A essas mulheres Né Ter de fato A esperança Renascer Dentro de cada um De nós Esse é o mundo Que eu acredito É nesse mundo Que eu luto E todo dia Que eu acordo Eu me coloco Disponível Para construir E ele quer dizer assim Quando o dia Da paz Renascer Quando o sol Da esperança Brilhar Eu vou cantar Quando o povo Nas ruas Sorrir E a roseira De novo Florir Eu vou cantar Quando as cercas Caírem no chão Quando as mesas Se encherem de pão Eu vou sonhar Quando os muros Que cercam jardins Destruídos Então os jasmins Então os jasmins Vão perfumar Vai ser tão bonito Se ouvir a canção Cantada De novo De novo No olhar da gente Sente a certeza Do irmão Reinado Do povo Quando as armas Da destruição Destruídas em cada nação Eu vou sonhar E o decreto Que encerra A opressão Assinado Só no coração Vai triunfar Quando a voz Da verdade Se ouvir E a mentira Não mais existir Será Enfim Tempo novo De eterna justiça Sem mais ódio Sem sangue Ou cobiça Vai ser assim Cantada De novo No olhar da gente A certeza Do irmão Reinado Do povo E esse reino Está em processo De construção Obrigada, meninas Me lembrei do Padre Padre Cláudio Obrigada Me lembrei do Padre Cláudio Linda Linda, linda Eu já lembrei Do irmão Dolores Irmão Dolores Irmão Dolores Padre Cláudio É Frei Guilherme Frei Guilherme E a gente vai construindo Esse reino Que é para todos Os filhos de Deus E justiça e paz Vão se abraçar Vão se abraçar Vão se abraçar Vão se abraçar Meninas Posso finalizar Com uma poesia? Opa É a vontade Então tá bom Fui procurar ela aqui Faz tempo que eu não recito Saudades dos islãs Dos faraos Bom Essa poesia Ela se chama Preta E aí eu queria dedicar Todas as mulheres negras Aqui presentes Que estão nos ouvindo Aí em casa Tá bom E assim Preta Como é bom te ver sorrir Eu sei que tem suportado Várias pretas E que não tem sido fácil Ser resistência Porque a cada 80 tiros Disparados Nos nossos corpos pretos Precisamos ainda mais Ser resistência Preta Como é bom te ver sorrir Porque eu sei que o sistema Foi criado pra nos ver cair Mas eles não vão conseguir Porque a força que nos sustenta É a ancestral Energia que vem do tambor Preta Como é bom te ver sorrir Porque eu sei que desde cedo Nos foi negado sentir Sentir o amor Sentir a dor Nos tiraram a humanidade E de nós mulheres negras A feminilidade Preta 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 Como é bom te ver sorrir E ocupando as universidades Mostrando pra eles Que sempre tivemos capacidade Só nunca nos foi dado Oportunidade Preta Como é bom te ver sorrir Vamos juntas empoderar Outras irmãs pretas Pra que elas também Venham ter consciência Que descendemos de reis e rainhas E que o nosso lugar Não é na cozinha Muito menos criando os filhos Da sinhazinha Preta Como é bom te ver sorrir Vamos juntas transformar E mostrar que o nosso povo preto Veio revolucionar Obrigada meninas É isso Preta Obrigada Gratidão É nóis Ubuntu Ubuntu Fora Bolsonaro Fora Genocida E ecocida Fora Fora Bolsonaro Sempre E todo mundo Fora Bolsonaro Para o dormir Fora Fora Ele nunca Para o dormir E não pode estar A todo o povo Dessa porra Vamos lá gente Quando pode cantar Cantar de dor Agora Me ajuda E aí E aí Tomou Oh 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 I recordar Uma noite μια Ez ifrdlecedor A ver mic e a dognia O canto Um canto Do trabalhador Esse canto que eu queria Ser um canto de alegria Sou apenas com o seu contato E agora? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bora, Bolsonaro Oh, 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 oh